Oi pessoal, tudo bem? Voltando aqui pra mais um vídeo Pra dizer que, gente, sim, sigo em casa, sigo entediadíssima, esses dias eu falei isso Porque, imagina, pra uma pessoa que o ano passado, eu acho que eu viajei 12, 13 vezes Esse ano eu fui pra Suíça em fevereiro, e aí logo que eu voltei, já fiquei nessa situação que a gente tá vivendo Eu tenho tentado me distrair por aqui, mas eu adoraria estar mundo afora Mas por enquanto eu acho que ainda não é a hora Eu tô aqui pra dividir com vocês os 10 hotéis dos sonhos pra mim E eu quero dizer o seguinte, eu vou falar de 10, não em ordem de preferência Pode ser que o ano que vem essa minha lista mude? Pode Pode ser que eu vá pra algum hotel? Pode também Pode ser que o ano passado isso tenha sido diferente? Pode Mas Sabrina... Gente, hotéis dos sonhos A gente não vai estar falando de valores, a gente não vai estar falando se isso é alcançável, inalcançável Eu só quero mostrar pra vocês que sim, eu também sonho e eu também tenho a minha listinha Deixa seu joinha nesse momento, se inscreve no canal e deixa aqui nos comentários qual é seu hotel dos sonhos E gente, eu não tô falando de destino, tá? Eu tô falando de hotel mesmo Que o hotel é o destino, e sim, existe isso O hotel te proporcionar essa experiência, o hotel ser o seu destino dos sonhos Aquele hotel pra sua alô de mel, pra sua viajar sozinha, pra você meditar, enfim O primeiro hotel que eu coloquei aqui é um hotel da Rede Aman Chamado Amaniara Resort Turks and Caicos E sim, estou com o meu caderninho aqui, gente Meu caderninho segue firme e forte aqui nessa quarentena É um hotel que eu fico em Turks and Caicos, no Caribe Maravilhoso! Eu nunca fui pra Turks and Caicos Então assim, os meus desejos vêm de vídeos, de fotos, assim como o de vocês, sabe? E de vídeos como esse E é um hotel que tá na minha listinha de desejos Segundo hotel Esse hotel, pra mim, é um ícone, assim Ele chama Amangiri Yuta Que é um hotel que fica no meio do deserto, no meio dos cânions, nos Estados Unidos Ele tem várias tendas, uma piscina no meio do deserto Então é aquela coisa maravilhosa É um hotel maravilhoso, assim, super fotogênico E que eu amaria passar uns dois dias, três dias, com certeza E gente, Rede Amani, tudo de bom, sabe? Aquela rede que o serviço vai ser maravilhoso Vão te carregar no colo pra tudo que você quiser Vão providenciar todos os serviços Então, adoraria conhecer o Amangiri Número três Eu já fui pra essa cidade, porém não consegui ficar nesse hotel Porque é um hotel que você tem que reservar um ano de antecedência Que é um hotel chamado Giraffe Manor E eu já ouvi muitas pessoas falarem que querem ficar nesse hotel também Que é aquele hotel, vocês já devem ter visto imagem da girafa colocando a cabeça no seu café da manhã E as pessoas alimentando as girafas Então, é esse hotel E eu fui pro Nairobi, que fica no Quênia Porém, esse hotel não tinha disponibilidade E eu consegui visitar do lado o Giraffe Center Que é um lugar de preservação das girafas E que você pode ter experiência de alimentar as girafas Elas chegam bem pertinho E foi bom, mas não foi a experiência que eu queria Quem sabe um dia eu volto pra lá Número quatro É um hotel que fica na Capadócia Que chama Museum Hotel É um hotel pequeno Você tem os quartos dentro das cavernas Tem uma piscina linda E o que mais me impressiona é aquela vista do amanhecer Com aquele monte de balão ali na Capadócia E eu acho que deve ser lindo Eu não conheço ainda a Turquia E adoraria conhecer e ficar nesse hotel Número cinco Ah, e Sabrina poderia faltar Maldivas nesse vídeo? Óbvio que não, né gente? Então Maldivas tá aqui sim E é lógico que eu vou trazer um hotel diferente dos que eu já fiquei Quem me acompanha aqui deve saber Que eu já fiquei no W das Maldivas Depois eu fiquei no Anantara de Gu Então hoje eu vou colocar aqui o Soneva O Soneva tem duas unidades Além de um iate Um deles é o Soneva Fushi Que é mais recomendado pra quem tá viajando em família E o outro é a Soneva Jane Que é o mais recomendado pra casais Tanto faz, gente Se eu vou ficar em um ou em outro Adoraria estar nos meus planos sim Quem sabe 2021, né? Sabe aquele hotel que tem o tobogã? Todo mundo gosta de fazer aquele vídeo, enfim Então, é desse hotel que eu tô falando Número 6 Six Senses do Butão Na verdade, o Butão Por ser aquela coisa de Ai, o país mais feliz do mundo Está na minha lista de desejos É um país muito difícil de chegar Mas nada é impossível, né? A gente nunca sabe Então adoraria ir pra lá Adoraria ficar nos Six Senses Que é uma rede, pra mim, ícone, referência Em experiência Em preservação do meio ambiente Então eu acho que deve ser incrível Deve ser uma paz, assim, inexplicável Então eu adoraria ir pro Butão e ficar lá Aliás, eu sei que tem mais de uns Six Senses lá Então, de repente, eu adoraria fazer a rota dos Six Senses, né? Você não quer mais nada, né, Sabrina? Não, não tem mais Número 7 Outros Six Senses O Six Senses Zilpassion Que fica nas Ilhas Seixeles Que eu ainda não conheço Então adoraria ir pra lá e ficar nos Six Senses E de repente, né, ter uma lã de mel Passar uns dias, uma semaninha, né? Depois de tudo, todo esse tempo em casa Por que não, né? Acho que eu mereço Você não acha? Número 8 Esse hotel não é porque é um hotel de luxo É um hotel de uma experiência diferente Que chama Tree Hotel Que fica na Lapônia, na Finlândia Então adoraria ir pra ver a Aurora Boreal Que é um sonho de consumo que eu tenho Os quartos desse hotel ficam nas árvores Meio camuflados, assim Então eu acho que deve ser uma experiência diferente Com certeza deve valer a pena E eu espero que o dia que eu realizar esse sonho Porque sim, gente Essa lista aqui não tá aqui Porque, ah Tá aqui porque eu acredito que um dia Eu vou realizar o sonho de conhecer esses 10 hotéis Ou não, né? O ano que vem vai mudar essa lista de novo Enfim Então adoraria ficar nesse Tree Hotel Acho que é um hotel de uma experiência super diferente Do que eu já tive por aí, mundo afora E eu acho que vale super a pena Número 9 Eu não poderia deixar de falar de alguns hotéis aqui no Brasil Então vamos lá Número 9 é o Hotel Carmel Taíba Que eu não conheço ainda Que fica na Praia de Taíba No litoral do Ceará Eu tenho sim uma viagem marcada Pra lá Mas eu não contei pra ninguém ainda E é um hotel novo Então eu quero muito conhecer Eu tava com viagem marcada pra lá Pra Páscoa Mas por conta de pandemia Fechamento de hotel Cancelamento de voo Eu acabei mudando essa viagem pro segundo semestre E eu espero que eu consiga fazer essa viagem Que eu consiga sair de casa Que tudo dê certo Que eu possa mostrar um pouquinho pra vocês Número 10 É um hotel que eu já conheço Eu acho que é o único que eu coloquei aqui na lista Que pra mim é um hotel referência em serviço Localização Vista Quartos Atendimento Que é o Ponta dos Ganchos Que fica em Santa Catarina É maravilhoso E eu acho que vale a pena Pra você que tá pensando aí Num lugar romântico Pelo Brasil Vale a pena pensar Na Ponta dos Ganchos E lembrando que, gente Aqui no canal já tem vídeo De destinos românticos Destinos pra lua de mel Destinos no Brasil Tem muitos Quanto custa Enfim Tem muita coisa aqui Pra você que tá chegando agora Queria que você deixasse aqui Qual é seu hotel dos sonhos Pra eu dar uma olhada De repente tem algum hotel Que eu nunca ouvi falar Eu vou adorar saber a sua dica Não se esqueçam de deixar seu joinha Se inscrever no canal Ativar o sininho E deixar pra mim Todos os seus comentários aqui E compartilhar esse vídeo Com seus amigos Que é muito importante Com a sua família também Um beijo grande E até o próximo vídeo